Bem, começa-se por um trabalho da gente não se identificar com o que se passa na mente, no emocional e no físico. Começa por não ficar identificado com isto. O que se passa na mente, o que se passa no emocional, no etérico físico, são coisas que a gente olha, assiste como se fosse um cinema, vai cuidando de ser o mais equilibrado possível, mas não se identifique com isso. Se não se identifica com isto, se vai vivendo isto a serviço, servindo, usando estes corpos para servir, mas sem se identificar com eles, então vai havendo uma possibilidade de quando você vai para dentro do ser, você conseguir ficar mais estável lá. Você vai conseguindo ficar mais estável dentro de você, é a partir do momento em que você não se identifica mais com estes corpos externos. Esses corpos externos são veículos que nós estamos usando para estar servindo aqui no plano material. São corpos que a gente deixa aqui na Terra ou deixa no espaço terrestre logo que desencarna deles. Ninguém leva o corpo físico, nem o corpo astral, nem o corpo mental para os níveis de consciência superiores. Ninguém leva estes corpos para os mundos superiores. Nós entramos nos mundos superiores deixando todos estes corpos por aqui. O mental, o emocional e o etérico físico. Para você poder se interiorizar mais livremente, para poder ir mais fundo, para poder ficar mais tranquilo quando procure lá para dentro, precisa que haja um trabalho de desapego destes corpos aqui na Terra. Para você poder se interiorizar mais um trabalho de desapego destes corpos.